O que é a Faculdade de Medicina? Não conseguimos que ela fosse para lugar algum. Eu não vou discutir porquê, porque a situação do país dá para entender o si mesmo. Eu quero dizer para vocês que eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. Porque eu fiquei ófano muito cedo, criei todos os meus irmãos. Estava aqui representando o meu filho, que é professor aqui em São Paulo, com meus dois netos. Minha minha mora, sua esposa. São um pedacinho da família que ficou realmente aqui em São Paulo e que muito nos honra. Mas foram muitas lutas. E um dos pontos principais que eu destaco foi sempre uma fé inabalável, insofismável no Deus Altíssimo. Isso eu conduzi para o ensinamento da minha mãe, que faleceu muito jovem, tinha um câncer de mama quando não se podia fazer nada. E nós ficamos oito irmãos. São três médicos, um deles médico, pastor, psiquiatra. São mais um advogado, um agrônomo, uma educadora, uma enfermeira e um enfermeiro que já não está mais entre nós. O desafio de vir para São Paulo, para uma quenze, foi um desafio muito grande e a minha mulher serviu de esteio para isso. Ela é uma dentista que hoje virou escritora. Ela tem publicado vários livros, é membro da academia, continua trabalhando. Ela está terminando um livro recentemente sobre o feminino e o sagrado. Então, ela fechou o seu consultório depois que teve um problema de saúde e foi se dedicar à literatura. Fez um curso de doutorado e hoje é doutora em letras. Isso faz parte, então, de uma série de decisões minhas. Nessa decisão, quando eu terminei a Universidade de Marquês, o meu terceiro mandato, tive que voltar para o Ceará, não por uma obrigação, mas por uma opção. Conversava com o pessoal da Bíblia, que eu tenho muita admiração, e discutimos a questão da difusão da Bíblia, como ela tem andado, de que maneira, o trabalho dos co-portores, eu tive a oportunidade de conhecer alguns co-portores, como eles disseminaram essa Bíblia. Hoje eu sou um hebraísta, comecei a estudar hebraico há muitos anos, quando estava nos Estados Unidos, como residente, fazendo um trabalho de pós-doutoramento. E voltei para o Ceará, pasme, para ser um professor de escola dominical. Comecei com quatro alunos, eu e minha mulher, mais dois. Hoje nós estamos com uma quantidade muito grande de pessoas que vão para aquela escola, nos domingos de manhã, estudar a Bíblia. Eu também tenho dedicado muito, e tomo isso como uma missão. Mas não deixei de maneira nenhuma de ser pesquisador de sempre pequeno, de continuar fazendo projetos, orientando doutores. Mas deixei de ser reitor aqui, fui convidado para uma grande universidade, no Rio de Janeiro também. Mas tem pessoas que fazem essa opção de ser pequeno, ou melhor, se apequenar para depois crescer. Small is beautiful, diz um grande, um grande pensador da área econômica em inglês. Small is beautiful, quer dizer, pequeno é bonito, é bom ser pequeno. Por isso que eu admiro Marina, quando ela lutou por todo esse tempo, para formar o seu pequeno partido, que será grande um dia. Muito obrigado, e eu levo uma grande lembrança com este diploma gravado aqui nesta noite. Que Deus abençoe a todos nós, e que a gente continue tendo vitalidade para fazer pesquisa, para trabalhar na Bíblia, para difundir a Bíblia. E vocês, sempre que forem pelo Nordeste, me procurem. Eu estou de Fortaleza, disposto a receber qualquer um que me procure em qualquer tempo. Muito obrigado.